Hoje tem café? Aqui o café. Você não queria uva? Hoje tem café? Tem. Tem. Você quer uva? Não, eu quero café. Café? Mas você não pode tomar café. E aí, galerinha DGS, tudo bem com vocês? E eu estou muito sumido, não tenho gravado o vídeo, tá uma correria lascada, todo mundo perguntando, cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Cadê os vídeos? Pois então, já estou aqui trazendo um vídeo muito legal. Então, antes de mais nada, já sapeca esse like aí, deixa o dedão aí do like aí. Você que ainda não me conhece, eu sou o DGS, então se inscreva no canal para dar risada, galerinha. Tamo junto, bora para o vídeo. Ei, estou de olho aí, você não deixou o seu like aí não, hein? Deixa o like. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. As eleições estão aí e não tem como deixar de falar sobre este assunto. Tive que me candidatar nessas eleições a candidato à presidência da república e conto com seu apoio para governar este país. Os meus planos para governo são estes. Criar o Minha Netflix Minha Vida, ter um Spotify Prêmio para todo mundo, para geral. Eu vou criar um projeto em que podemos trabalhar na segunda-feira somente após o meio-dia. Irei dar mais proteção aos animais. E no meu plano de governo, um especial. Lançarei o meu Kit Premium DGS. Nossa, DGS, mas o que é o Kit Premium DGS? O Kit Premium DGS é o seguinte, terá café grátis em todos os lugares, terá internet, xerox, salgados e ônibus totalmente grátis, totalmente free. Esse é o Kit Premium DGS. E ainda mais, no meu plano de governo, terá ar-condicionado para todo o país e, principalmente, no centro-oeste. E uma coisa bem importante, para todo mundo, preste bem atenção. Lançarei gasolina a dois reais. Como é que é? Gasolina a dois reais. Chega mais. E o mais importante, no meu plano de governo, criarei um projeto onde terá auxílio-viagem a cada três meses. Aí você me pergunta, repórter, mas não é o Senado que aprova? Não é os ministros lá, os senadores, os deputados lá que aprovam? Vocês serão meus deputados. Então, irei fazer uma enquete no meu Instagram para vocês votarem. Beleza? Então, vai lá no meu Instagram que está aqui e votem na enquete. Beleza? Então, para essas eleições, não se esqueça. Vote DGS para presidente. Então, compartilhe esse vídeo para alcançar o maior número de pessoas possíveis para ganharmos no primeiro turno. Beleza? Então, já sapeca esse like aí que ajuda muito. Vai divulgar esse vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tô de olho aí, ó. Você não deixou seu like aí, não, hein? Deixa o like. Tchau.